Agora é a vez da Emreis Varais trazendo uma solução super prática para a sua lavanderia. Marli, conta pra gente. E agora? Não sobrou terno, não sobrou parede? Onde eu vou pintar a minha roupa? No varal de chão, ele mesmo, aquele varal coringa. E aqui a gente tem vários formatos, com abas, sem abas, vários materiais, ferro, alumínio, inox. Então não deixe passar aqui. Tudo isso você confere aqui no centro de São José, em qual endereço? Avenida Doutor Nelson da Ávila, no centro de São José. Se preferir, pode ligar agora em qual telefone? 3911-6698. Ei, Emreis Varais, venha logo pra cá. Venha pra cá.